Estilo Motor, seja bem-vindo ao Feirão Mais Altos, fica à vontade, o Vinicius já está do meu lado aqui, já vai te mostrar a primeira oferta, ele separou para a gente aqui esse HB20. Ele é a versão Premium 1.6 automático completo, para R$ 51.900. Preço bacana também nesse Agile. É um Agile 2014, a versão LTZ, para R$ 41.900. Esse Citroën tem preço bom também. Esse é o C4 Launch, exclusivo, para R$ 59.900. A galera já está chamando no WhatsApp aqui para não perder e você também já pode chamar, que já está na tela o WhatsApp. Mais um na tela. Esse é o Peugeot 208, ele é 2016 1.4 Flex, para R$ 46.900. E tem mais um Martezinho aqui do lado, Bruno, mostra para a gente. Aquele Martezinho é 2020, ele é a versão automática, para R$ 69.900. Tudo isso e muito mais você encontra aqui na Estilo Motors, no Feirão Mais Altos. Passa o WhatsApp para a gente. É 16991664638. Agora é só escolher e aproveitar.